Como que foi você estudar, eu não sei se você era vegana ou não na época, como foi estudar, lidar nesse ambiente, ter que conviver com isso e se desenvolver diante dessa situação que as pessoas não percebem, mas que deve ser muito difícil pra um veterinário nesse sentido. Conta pra gente. Pra mim foi muito difícil. Você já era vegana? Eu era vegetariana. Já era difícil. E lia muita coisa já e eu era aquela vegetariana que queria ser vegana, mas não era ainda. E quase desisti da faculdade várias vezes, eu cheguei a trancar o curso, eu cheguei a fazer aulas na psicologia, aulas em biologia, eu fui buscar outros cursos e outras formas de ajudar os animais, porque eu desde o dia que eu entrei na faculdade falando que eu ia ser psiquiatra de felinos e todo mundo dizia que eu era doida, que isso não existia, as pessoas reivindiciam. riam muito de mim, as pessoas diziam, não faça isso, você tá louca, você tá no lugar errado. Daqui a pouco você vai dizer que é vegana. Vários professores diziam que eu tava no curso errado e que eu tinha que estar em outro lugar, que eu tinha que ser protetora, que eu tinha que abrir uma ONG, que eu tinha que fazer qualquer outra coisa e não ser veterinária, porque eu tinha dó dos bichos. E pra mim era muito contraditório, porque pra mim médico é quem cuida e eu queria ser médica da saúde mental, pra mim isso era sempre muito óbvio, mas realmente isso não existia quando eu entrei na faculdade, não no Brasil. E eu descobri que existia fora e eu consegui felizmente fazer, realizar o meu sonho. Mas foi difícil, eu cheguei a trancar e eu gosto até de mencionar, acho que o Vicente até já sabe essa história, que eu tive uma professora muito querida, que é minha amiga hoje, e que me falou duas coisas que me fizeram repensar e me manter na veterinária. Uma das coisas ela falou assim, Lari, qualquer curso de graduação é generalista, então a veterinária é um pouco mais do que a média, porque tem muitas coisas diferentes, né? Tem bovino, cultura, suíno, cultura, avicultura e clínica médica de pequenos animais. É bem doido. Então, muitas vezes o profissional faz um curso generalista e depois ele norteia, e dela deu o exemplo dela, que foi a pioneira em bem-estar animal aqui no Brasil, que também não existia, que também sofreu um bullying parecido com o meu, e hoje é uma referência, né? E a segunda coisa que ela me falou, que me marcou muito e que foi muito especial, ela falou bem assim, e a gente precisa de mais veterinários, na verdade, exatamente com o teu perfil, diferente do que estão te dizendo, eu discordo, eu acho que quanto mais o veterinário tem dó e é sensível aos animais, ele vai ser um veterinário melhor, porque ele vai querer que os animais estejam bem, quanto com ele, no mínimo. Então, ela falou, imagine que triste se você largar a veterinária e for fazer outra coisa, a gente vai perder a oportunidade de ter uma veterinária, que forte isso, né? Muito forte, aí virou uma responsabilidade até, né? E aí eu falei, caralho, opa, não pode falar palavrão, né? O que que você falou? Nada. Eu falei, caramba, caramba, né? Não me cortem. Não, o que corta? Imagina, mas... Eu falei, caramba, é verdade, porque também eu era uma pirralha, tinha 18 anos, entrei na faculdade com 17 anos, entendeu? Tinha os cabelos azuis, não sabia de nada, voltada, não se quer, né? Então tudo tinha que ser, ah, então vou sair da faculdade, vou fazer outra, porque não ganhamos animais. Vou abrir a minha faculdade, pode. Ah, foi isso, eu senti um drama, entendeu? Eu queria fugir do país, queria ir embora. E aí isso me deu muito, assim, o que refletir e, claro, ver o que acontecia na psicologia e ver o que acontecia na biologia também me deu um choque de realidade que não era tão diferente assim, que na verdade não existia aquela faculdade que eu imaginava de Alice no País das Maravilhas, uma faculdade em que todos amam os animais. Não existe. Que é o que tem, a ideia é essa, né? Eu, quando eu queria ser veterinário, a minha ideia, ah, vou ser veterinário porque eu vou encontrar as pessoas que amam os animais, que tem aquele, aquela vontade de mudar a situação deles, né? E é completamente diferente, né? Está crescendo, mas não era assim, ainda não é a maioria, né? E na minha época, muito pior, assim, apesar que parece que eu sou uma velha, mas eu entrei em 2004 na faculdade, né? Então, assim, era bem diferente. Por exemplo, depois que eu virei professora de graduação, eu já cheguei a ter uma mão cheia de alunos veganos na minha sala. Que legal. E eu era a única vegetariana e eles diziam que eu estava boicotando a profissão, que eu era uma, sabe? Que eu era uma, que eu estava traindo, uma coisa muito louca, assim. Larissa, lembra quando teve aquele caso da carne fraca? Aquela operação? Não o vídeo, né? Tem muita gente, quando a gente fala isso, lembra do vídeo, que é famosíssimo e tal. Não, mas a operação carne fraca. Eu fui, né? Eu quis entender o que os veterinários estavam falando a respeito disso. Eu fui num encontro na PUC que teve de veterinários falando sobre o que tinha acontecido ali, né? Eles estavam meio que defendendo a classe e tudo mais. E um, eu não lembro agora o nome, mas era um diretor do conselho, não sei se era do Paraná ou mesmo nacional, brasileiro, dizendo que a profissão de veterinário é ajudar o país a produzir carne para as pessoas. E eu estava ouvindo ali, sabe? E a gente já sabe que é, mas quando você ouve de um representante da classe que falando isso abertamente, você fala, nossa, é um choque de realidade. Porque veterinário a gente tem essa visão daquele que vai salvar, daquele que vai cuidar dos animais, né? Não, não, não estou criticando aqui em si, né? A gente sabe, como veganos a gente tenta construir uma nova realidade. Mas é um choque de realidade, é algo que chacoalha na gente. A gente fala, caramba, que loucura. Desculpa, diga. É, mas eu discordo dele. É possível que tenha sido o nosso presidente do conselho, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Paraná, que eu já ouvi falas semelhantes e é bem comum eles pensarem assim. Mas eu discordo, porque na verdade a medicina, ela veio como um ramo da medicina. Tem muitos profissionais que falam que a medicina é uma só. Aí a humana trata dos bichos humanos e a veterinária trata dos bichos não humanos. Mas é tudo medicina. E a origem da escola de medicina é diagnóstico e tratamento. Que também começou a fazer diagnóstico e tratamento de animais grandes de produção, mas que em algum momento se perdeu aqui no Brasil e foi pra esse lado. E em muitos países já não é assim. E a gente tem cada vez mudado mais as grades pra caminhar no sentido mais de uma clínica. E a gente tem a zootecnia, que é uma profissão que poderia abraçar essa parte. Mas há rixas, enfim, preconceitos. Então se fala isso, na prática isso acontece, mas eu acho que tá errado. Eu acho que medicina veterinária, pra gente, temos que assumir esse controle e esse papel de sim. Porque é o que a sociedade demanda. Todos os trabalhos que eu já li até hoje, de estudo, de opinião, de população, sobre o que as pessoas do mundo esperam dos veterinários, 86% ou mais das pessoas fala que é a pessoa que protege e cuida dos animais. Então a sociedade tá esperando e demandando da nossa profissão uma coisa que a gente não está atendendo. Então é muito louco. Interessante isso, Larissa.